A saúde pública voltou a dificultar a vida dos goianos. Demora no atendimento e uma fila de cirurgias que não amam. Saúde deveria ser prioridade, mas as engrenagens estão fora do lugar. Isso pode mudar com quem sabe fazer. Foi o PSDB que construiu o Gol, o maior hospital da América Latina. Foi o PSDB que criou o CRIA, referência no atendimento a pessoas com deficiência e em reabilitação. O PSDB ajudou a transformar Goiás. Agora eu te convido. Vamos construir o futuro?